Eu não quero falar com ninguém Paz com o meu bem, ninguém por ele vem perguntar Mas sabendo que andamos brigados Esses malvados querem me torturar Se eu vou a uma festa sozinha Procurando esquecer o meu bem Nunca falta uma engraçadinha Perguntando, ele hoje não vem Já não chegam essas mágoas tão minhas A chorar nossa separação Ainda vem essas aves daninhas Beliscando o meu coração A chorar nossa separação A chorar nossa separação Se eu vou a uma festa sozinha Procurando esquecer o meu bem Nunca falta uma engraçadinha Perguntando, ele hoje não vem Já não chegam essas mágoas tão minhas A chorar nossa separação Ainda vem essas aves daninhas Beliscando o meu coração Beliscando o meu coração Beliscando o meu coração